Foi na PR-182 em Ampere e envolveu dois carros, essa caminhonete com placas de Assis Chateaubriand e esse carro de Cascavel. Na caminhonete estavam três pessoas, o motorista Neri Antônio Brás da Silveira, 57 anos, não se feriu. A filha dele de 15 anos e um filho de 25 tiveram ferimentos e foram levados pelo corpo de bombeiros ao hospital e maternidade Santa Rita de Ampere. No outro carro, que chegou a pegar fogo com a violência do impacto, o motorista Genésio Macedo de Moura, 45 anos, ficou preso às ferragens e o corpo de bombeiros comunitário da cidade fez a remoção. Os agentes do SAMU encaminharam para atendimento no hospital. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.